O avanço do coronavírus na África... A organização das nações unidas, aberta para o aumento do povo no mundo, mas tudo bem africana. Pedi foco no sul, no sul. Coronavírus, coronavírus, coronavírus. Coronavírus, coronavírus, coronavírus. Coronavírus, coronavírus, coronavírus. Moratちは, moratinya já não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL